A esquiva é de base, tava em marcha, F senhora que não fez nada, assim que chegou no fronte morreu. Sinto que alguém vai perder um exército aqui, hein. Um, trouxe um, trouxe dois, trouxe três das irmãs ali que eu tô vendo, tá full. Não, brotou mais um. Esse morreu, não. Ué, vai atacar nenhum dos lados? Emboscou, não emboscou, não sei. Suspense me mata, assim, velho. Tá, não emboscou, mas ainda assim deu pra pegar aí três exércitos deles na bait aqui, velho. Então eu vou aceitar, óbvio. O objetivo é que é só demolir essa facção inteira. Não me importam as baixas. Obviamente seria bom sobreviver um pouco de gente, né, pra se brigar com a Tepa ainda. Dryka voltando com o exército machucado. Seria tão bom se alguém tivesse pegado essa floresta, né, velho. Era só matar esses exércitos aqui que acabava. Mas claramente não fizeram isso. Você não entende que eu sou o exército machucado? Ainda não, mas tá quase. Tenta ajudar, ainda sou humilhado. Ah, pode ser boa que eles bateram no Durta aí, né. O exército que a gente machucou. Ó o Luen, vamos Luen. Eu confio. Nossa, a Bretonha tá cara, gente, cara. Eles vão virar todos esses exércitos em cima da gente. Eles vão ignorar totalmente os exércitos em cima da gente. Ele vai começar tudo de novo. Aquele negócio de ficar segurando o alvo lá. Ai, cara. E ó o meu vassalos se rebelando. Esse exército tá forte, cara. Vai pra cima, velho. Nossa, perdeu, hein. Ok, tá indo pra ruína que eu pedi. Ok. Não sobe pra cá, não. Ah, eles vão lá batendo na Bretonha. E eles vão... Cara, beleza, vai falar muito forte, né. Eles estão aqui na costa da Bretonha. Jogando um xadrez 80D contra os deus da floresta pra tentar avançar aqui na floresta deles. Mas tá indo, na medida do possível. Correu. Solou o cara. Esse aqui vão querer voltar. Tá. Agora que essa galera subiu, eu vou pra depois da ponte. Eu vou pra depois da ponte, que aí a gente fica de boa. Eles não vão alcançar a gente. Cara, minhas partidas de Heroes, minhas últimas, foram difíceis. Não vou mentir não, velho. Peguei uma galera complicada pra jogar, velho. Peguei um cara que jogava de Vikings, pra você ter ideia. O cara não mexia os três horas de uma vez. Deixava dois FK e mexia um. Mas é sempre que eu peguei aquela missão de ter que ganhar... De ter que ganhar... É... Tem esse partido que eu me fundo 100%. A fome da espada. A força de quem está em suas mãos. A espada terroriza todos os inimigos. No campo de guerra, a lâmina seifa a soldados, como se fossem porcos, chegando ao abate. Contudo, sua alma é atormentada por pesadelos. E uma doença sempre ganha em suas terras. Não seria mais sensato a absteja desse poder? Você perderá a força, a ímpeto. Mas talvez seja o preço justo para acalmar seus sonhos. Ok. Cair da noite. Poucas coisas duram para sempre. Como a alvorada indica o fim da noite. E o crepúsculo indica o fim do dia. As donzelas gêmeas de Ariel estão mortas. Perfeito, perfeito. Arpias. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Boa! Não acaba! A espada de Ken se vinculou ao portador. Juntos, ela e ele são só. Agora é quando a missão vira dominação. Suprema Sorcero de Grant. Dreadlord de Drukia. Suprema Sorcero de Grant. Muita coisa, o que é que você procura? Eu, Beastmine! Poderia aproximar o exército ali atrás, mas isso aqui não vai pegar reforço. Slate a Wink. Nós temos vidas para terminar. Essa foi a sua destino. Aqui foi mais dois stacks fulls dela. E vai aparecer mais 87 coisas aqui. Aqui é muito herói morrendo. Cara, aqui a gente vai usar Saki. A gente vai avançar pra cá. Eu sei que o meu exército tá uma merda, tá machucado. Aqui eu vou até... Se ter pra encher de monstros, não vai dar. Então é só a junta aqui também. Junta, junta, junta. Próximo turno a gente mata. Os predadores vêm! Vem! Quero ver. Vou jogar tudo isso aqui na floresta. Monstrosos monstros. Sorcero do convento escuro. Vem rápido. Favorito do que o reino. Supremo! Tão. Eu sou o herói que estava aqui para cima, é esse daqui, essa aqui rapidinho para ver o negócio, a profetisa está tentando montar um exército aqui É uma coisa que a gente não vai poder deixar né Os reinos do sul aqui dos príncipes fronteiristas até que estão tentando vir para cima Parece pelo menos Agora aqui Se eu conseguir alcançar com mais gente ali eu mato toda essa galera Ó, a gente pega aqui e desembarca aqui Pô, mas só com marcha que você chega ali né Isso vai dar muito ruim fazer isso, mas vambora vai Só para confirmar, a Leandra alcança ali e sim está em marcha né Tá, vou confiar nisso Então vem para cá O Hargan Vem para cá Pô, por aqui A Leandra ataca aqui A Leandra ataca aqui Fiori A Leandra ataca aqui A Leandra ataca aqui A Leandra ataca aqui Pland one Os leandis O休im Grape Os leandis Vem para cá Pra cá Para mostrar Vamos summer Ou um A première Em Thorceress de Grandt. Os portentos são bons. Eu vou destruí-los. A última cidade. Forbida mágica. Seja pronta. Eles sabem que eu sou superior. Beleza, né? Esse homem é o seu分. Pode subir para cá. Hei, Beastmaster. Ferocious! Amiguinho, invente essa caverna de zooteca. Como é que a outra palavra chama? Tlacwa! Dreadlord de Nagaroth O Isolado de Nehek Você pode continuar o seu caminho para cá Vem, voando, voando Vem, Master Tyrant de Nagaroth Tyrant de Nagaroth Vem, voando Cruelidade e violência Esse aqui vai ser um meio ignorante Esse aqui vai ser um meio ignorante É, vei, só carros do flagelo Quero ver aparecer um Homem Árvore na minha frente Dois com a sua compreensão O Exército do Surtec Exército do Surtec Amém A sua compreensão Eu me perdi Para a sua amizade Para a sua amizade Vem, na terra Segundo o mundo. Serviça-se, destino. Prontos para revelar o mundo inteiro para atacar a gente. Chega aqui com 10% do exército de força. Ainda assim, quase mata boa parte do exército aqui, né? Eles vêm apenas para revelar o mundo inteiro. Seguindo as ordens. As unidades de beligerência. Ainda assim. Vinha um exército com 20 carruagens. Tem um exército com 20 carruagens. Repetindo o exército com 20 carruagens por causa disso. Unidades de beligerência. Mestre de Nagaroth, progrede! Tumulo de Grudznik. Reza lendo que o rasgo de destruição do wagon de Grudznik chegou até a antiga Nerecara. Agora os spolios jazem ao lado dos restos mortais do vítico chefe de Guerra Orc, em um montículo sagrado. Mestre de Nagaroth Mestre de Nagaroth Mestre de Nagaroth É, acho que ia mexer em todo mundo. Essa é a Bretonha. Eu sou a Bretonha. Eu sou a Bretonha. A nação chamou. Você vai caminhar. Na B... O Empire. Meu sangue. O sangue. O sangue. O sangue. Acho que acaba... Hoje acho que não vai dar, porque eu ainda nem consegui entregar em Ateolori, pra destruir né, que vai ser difícil ali, com certeza. Mas acho que até quarta a gente acaba, pelo menos. Pelo menos hoje a gente destruiu o Kairos, acho que vamos destruir as Irmãs do Crepúsculo, que também já é uma mega conquista pra gente, já que ela tava tecapando pra caramba aqui em cima. Então... Destruímos o Ulf, que em parte, né. Ah, a Amoraf até atacou já pra mim. Nem precisei fazer nada. Mas ela não destruiu. Muito bem, Amoraf. Agora é todo mundo focar no Katepe aqui em cima. Já que não vai dar nem tempo de eu levar esse exército até o outro lado. Melhor ficar aqui batendo o Katepe. Então... O KTAP me lembrou que tem que fazer umas fichas no IPG Tem uns caras que tem que fazer ficha de rei da tumba lá Mas até sexta eu faço As que eu preciso para sexta-feira eu já tenho, preciso fazer as de outras coisas O KTAP me lembrou? O KTAP me lembrou a próxima usar o tridente vai ter que aprender o durto recuou a primeira vez que isso aconteceu olha o Kater vai começar vou falar outro meu amigo é muita falta o que fazer vai Bretonnia for the lady boa boa Bretonnia ai caralho mas falar pra você o bagulho daquela tumba eu tinha feito aquele andar inteiro eu tinha pensado lá no que eu queria mostrar só que do nada sabe quando veio aquela epifania criativa do nada eu tava com um problema sério de criação do meu mundo de Warhammer como é que eu ia ligar alguns pontos e cara veio uma epifania criativa fudida na minha cabeça que eu tinha que anotar o bagulho do dia senão eu ia esquecer eu falei não vou fazer isso agora que eu montei a tarde inteira pra juntar uns pontos e blá 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 e pipipi mas deu tudo certo no final gostei do resultado é sim o resultado não tá totalmente na tela ainda mas vai tá um dia tadinho do Orion ele não consegue recrutar tropa no Carvalho dos Tempos só o senhor mas exército não vou parar matar outro enviar pra Kane cara essa região eu quero que fique com os demônios pega a região pra mim eu quero que eu passar pra aquela facção do Lanash que é essa daqui da tortura sutil se eu conseguir né é maciço orcal agora eles tem um povoado que em teoria putz será que pra eles não é 10 slots aí eu tava contando que ia ser 10 slots bom deixa eu desconstruir pra ver vou dar uma grada financeira aqui vou dar uma grada financeira aqui se não der nada eu passo pra outra facção se não der nada eu passo pra outra facção o príncipe escuro vai ouvir sua luz é será um prazer será um prazer será um prazer Hakkart que isso brotou já um full stack aqui vocês lembram que no turno do seguinte tinha 2 unidades? vocês vão eles vão inscrito não não são não não vão entrar em não tem não 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 eu vou Não precisa desenvolver mais ninguém, perfeito. Não vou subjulgar, vou destruir. Coente quebrada. Vou deixar com os orcas. Pegamos um Zoar aqui. Arautos de Ariel destruídos. Nem acredito que eu consegui fazer isso. Lorde do Filho. Não resta para o Filho. Minhas poderes são os orcas. Minha marcha para o Filho. Não resta. O Sorcero Supremo de Grosso. O que não me espera? Seja pronta. Seja pronta. Seja pronta. Seja pronta. Perfeito. Liandra. A gente poderia pegar a Kitani pra repor aí. Mas agora que a gente tem o... A nossa região, vamos bem aqui. Se bem que... Chega aqui Arca. Seja pronta. Sua plana são frutas. Pior é que no Elfo não tem bono de recrutamento. Isso que é uma espécie. Quando tinham todos os Florestas, eu conseguia recrutar duas trocas por turno? Poder me顧gue. Eu não sei como ela tá fazendo isso. Nós acertamos. Sorcerias furtivas. Setsem-se. Eu queria pegar essa aqui, mas vai demorar muito, pega uma alfa bruxa no lugar E aqui vamos pegar... Dreadlord do Nagoro, nascido para o comandante E aqui finalmente vamos nos livrar de outra peste Eu vou destruir! A destruição está além Enfim as paredes! Nobre do Nagoro Caramba velho... Que luta que foi isso velho As paredes e talons Forne! Senhor do Nagoro Senhor do Nagoro O oceano espera! O oceano espera! O oceano espera! O oceano espera! Uma sensação irresistível! Meu amigo Quero recrutar uns demônios seus já hein Se você pode me conceder essa honra aí A verdadeira poder é fechada! O oceano não tem! A verdadeira poderá se reconhecer! Nobre do Nagoro A verdadeira poderá se reconhecer! A verdadeira poderá se reconhecer! Harpard Resolva-se, braço de truque! Ele está morto! Olá, braço de braço, mestre! Um plano vilo! Certo e noble, guerreiro! Sim! Sim! O exército da amiguinha não desceu ainda, né? Nunca! Ela com certeza quer pegar a cidade aqui, ela nem está escondendo essa intenção dela. Aqui a gente vai ter que descer para cá. Descer para cá! Juntando! Puxando o vento! Para os oros! Rápido! Vou dormir zen, depois de suítezinho a gente está brincando comigo. Vou dormir zenzaço! Eberron! Escravizar os Femirs pode ser uma opção válida. Para jogar no Império? Estou me empolgando demais nessa campanha. Vamos cancelar a campanha de Elfos Novos e vamos jogar essa aqui. Ele está em aliança com o Festus. Tá... Não, então espera um turno para eu declarar guerra aí, senão vai dar bosta. O Fluxed me torna! Só queria que o Malekith pareça de graça, né? Porque aí eu posso focar em bater em quem eu quero bater. Esquegue level 5. Alpes level 3. Bornição. Espinha de Sotec. Melhor esse daqui. Albion esse daqui para taxa de pesquisa. Quanto é a metade de pesquisa? Quanto é a metade de pesquisa? 222. É, estamos pesquisando o dobro da velocidade. Outra arca negra... É, por que não? Pô... Pó... Em última vez. Senhor da torre Black. Acontece! Por que eu não estou surpreso que você me adora, Arkham? Eu sou Joe Kroken. Lich Lord. Lich Lord of Lycara. Lich Lord of Lycara. Lich Lord of Lycara. Lich Lord of Lycara. Você está passando o Rakka. O polished Snake 2. O gratificamento será severo. Lich Lord of Lycara. Pois é, anões é embaçado, não tem como não. Mas, nossa, eu tô com tanto mod legal dos anões pra testar, de visual de senhor, puta, vai ser foda, a próxima campanha de anões vai ser embaçada, velho. Mas provavelmente a próxima campanha de anões vai acontecer só depois do Anões do Caldo, porque já vai ter um anões vindo aí, velho. Que agora, em teoria, pra essa campanha que eu fizer depois dessa, eu vou ter até abril pra acabar, porque eles não deram a data de abril que vai lançar a DLC, mas vai lançar em abril. E, pô, como vocês já conhecem, DLC ganha prioridade na fila, então vai ser anões do caos com certeza, a campanha depois dos Elfos Nobres. Vamos ver os chapéuzinhos pontudos, como é que vai vir. Demorou para um caralho só, mas... Porra, deixa meu vassalo em paz aí, meu. Melhor pra fora que pra dentro. Ah, não é pra tanto, vai. A CA, ela faz DLCs boas, né. O problema que eu falei é que, como é uma raça nova, ela não vai vir completa, porque... Raça depois vem DLC versus e o caramba quadro, não sei o quê. Por exemplo, teve essa última DLC aí, dos Guerreiros do Caos. Já tinha a facção dos Guerreiros do Caos, e foi uma DLC só incrementando coisa pra caralho. Então, tipo, essa DLC, meu, aplaudo de pé, essa última DLC que eles fizeram. Mas, como é uma raça nova e a gente sabe que eles não vão dar o osso inteiro pra gente roer, vai ser só um pedacinho pra ficar com gostinho de quero mais. Então, eu já não estou esperando muita coisa, só sei que vai ser jogável. As unidades provavelmente vão sair por mod, o que falta. Ih, rapaz. Porra, Bretonha, eu não deixava. Cara... Como que é possível isso, velho? Todo turno eu vou reclamar disso, não tem como, gente. Eu não consigo tancar a ideia da Drake atravessando o Império inteiro sem estar em guerra com ninguém, velho. Não consigo, me desculpa, velho. Não desce. Já matei três exércitos dela, tem mais três, velho. A Drake eu não vou matar, não. Se eu matar a Delone, eu acabar a campanha. Eu não vou atravessar a terra do Festus inteira pra matar essa desgraça, não. Pô, esse formato da bandeira dos Reinos do Sul tá da hora, velho. Olha! Nunca duvidei. Pega a cidade. Putz, se eu tivesse pegado a cidade, caralho, teria sido tão bom. Vem cá, vem. Ah... Aí é fácil, né? Passe marcha pra baixo aqui agora, vem. Marcha pra baixo, marcha pra baixo. Tá bom, fica aí que eu já vou, então. É, agora ela vai defender ali, velho. Mas tem que apoiar um pouquinho, né? Uma pilhagem reduz no nível da cidade. Já que todo mundo que eu pedir ajuda aqui pra brigar até agora não fez nada, e o cara que eu não pedi tá fazendo, então... Isso diz muito, né? Não, saiu nada. Trailer vai sair só em Março, velho. Inclusive, amiguinhos, essa semana... É semana? Deixa eu ver... Pera aí... É semana... É essa semana! Na verdade não é outra, porque domingo é outra semana já. Domingo é o aniversário desse que vos fala. Então, não sei se vai ter live nesse dia, no domingo. Mas eu ficaria assim muito feliz, sabe? Bem feliz mesmo. Se pro meu presente de aniversário vocês mandassem o canal até pro vizinho, e a gente atingisse a meta de Sander, seria incrível. Tá, esse que morre... Encontra-los. Encontra-los para a porta de Sander. Eu não vou ficar ali em cima não, senão o adulto vai me bater, velho. Agora... Ah, Lima! Muito bem! Alcança aqui já? Alcança! Alcança! Já faz muito tempo, não faz, Kate? Já faz muito tempo, não faz, Kate? Alcança! 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 Para o número de Drukki! Alcança! 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 Drukki, na Sander! Eu chego astorms de Youssef! Já deu mais de um ano que eu tentei lutar pelo preço para voltar ao normal Mas a galera continua comprando, o barulho está quietinho Você não está afetando nada negativamente Ele sozinho Vem até aqui Os barulhos não paralelos Sem restos Nós queremos ser o Senhor do Corpo Black Feado por todos Feado por todos Ele se está fazendo Como é o que ele está aqui? Vá para eu correr para ele Vá para você Vá para você Aparlhe-se suas medidas de sangue Minions A sinura de tormento Patrou-se Estou esperando o rei. Abraço! O Krueger está com quantas cidades? 10 Ok Só declarar guerra no Krueger e ele está dirigindo isso com teclas O Krueger está submetido. Mãe do convento escuro. O Krueger está submetido. Mãe do convento escuro. Mãe do convento escuro. Nós temos uma equipe. Eu admiro seu escuro. Sente o meu poder. Bobo Warrior. Dressão negro. Mãe do convento escuro. Mãe do convento escuro. Mãe do convento escuro. Você tem que ser certeza. Mãe do convento escuro. 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 Mãe do conging. Mãe do convento escuro. Mãe do convento escuro. Mãe do convento escuro. Corrida! Apenas um pedaço! Dreda e piso! Eu tenho que esperar Eu tenho muito para mostrar! Eu vou! Números potentes! Vamos! 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 O Christminton vai ser INSAN, mas eu espero que fique vivo para ver. Não, eu sei! O mundo não vai acabar até lá! Eu acho! Tô esperando o filme do FNAF só para ver. virando Spring Trapper é, tem chance de ser muito louco e traumatizante e tem chance de ser também uma merda vamos ver pra explicar que aquele maluco tá vivo dentro daquele traje ali emite isso a diferença é quando a máquina pode focar em um inimigo só né tanto de exército que a Morave tá mandando pra lá égal pra cá não 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 É o Wicked e ele realmente ficou acuado ali cara, o Clannery não deixou ele sair dali É mó bizarro, porque tipo, o Nemesis do Belegar, que deveria ser o Quick, basicamente é o Wicked Porque ele é o que o Skaving tá mais perto e eles estão brigando a campanha inteira Tipo, tá 150 turnos e eles ainda tão brigando ali Quando era pra tá brigando o Skarsic, o Belegar e o Quick Templar, é o Flamengo do Show de fusão E falar som Jair assim atacou É verdade Não é culpa não que eu estou repondo. Boa! Vai, pega as áreas do meu vassalo aí. É que se esse cara conseguir sair vivo da floresta, é um caso surpresa, de verdade. Porque meu amigo, tem duas tropas vivas ali. Tô chegando aí, Naif, segura. Eu sou duro, então eu vou ter que subir na montanha ali ainda. Vou ter que dar uma volta porque não tem subterrâneo, meu amigo. Vamos lá. 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 Essa aqui é a Very plaça Fuller. Que sai lá em Nagaronda aqui ó. Deixa eu explicar. Ok. Correntes quebradas É, Pináculo de Quimérica Cadê, cadê, cadê Pináculo Quimérica Tá, falta qual? Pináculo de Hockar, ô moleque, filme, vem, cidadinho Na humilda É, agora eu passo para o nosso amiguinho aqui Pináculo de Hocktar Show, mais uma província para o nosso amiguinho Ork Agora ele tem três províncias, olha Força não falta Força não falta Que isso, Zoom, calma, velho Que isso, Zoom, calma, velho Um servidor, para ser certeza Se escolhido de Hecate Legal que no mundo dos Anjos só existe três deuses do caos Vão até tipo Voldemort, não pode falar o nome Ah, eu coloco ele tipo, como, não só não pode falar o nome, mas tipo, ele já apareceu, né? Tanto naquela primeira aventura lá Eu coloquei coisas lá nessa Só não deixei esculhambado 200% Mas... Ele existe Só não é aquele... O deus adorado escondido, tá ligado? Tipo assim Que infelizmente, né? Não dá Beleza, aqui nosso serviço acabou Descanta aqui Não tem mais nenhum inimigo aqui pra gente Não tem mais nenhum Não tem mais nenhum Não tem mais nenhum O deus adorado escondido Cara, se ele declarar a guerra Ele vai sofrer Porque agora tudo que tava segurando a gente aqui em cima, já foi Vai todo mundo em cima dele Vai todo mundo em cima dele Vai até subir junto do billow pra cá também Porque lá já tá cheio de exército Não vai precisar não Nonos Não desembarcou mais nenhum exército aí O império pegou outra cidade ali Só não queria que eles pegassem a ultima aqui Mas acho que eles não tem alcance também Puta, ele tem Queria chamar os amiguinhos vassalos aqui, velho Os Femirs, só pra recrutar mais monstros Muitos dinheiros Muitos dinheiros Muitos dinheiros Muitos dinheiros Muitos dinheiros Muitos dinheiros Deixa eu colocar esse daqui A torre de pesquisa Ok 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 Vem Muita coisa pra melhorar Muitos dinheiros Prontos Ufa Simbora Próximo turno o ataque é teu lore em começo Não tem uma campanha Completando as árvores de pesquisa Cara, aqui demora muito, né? Eu vou aceitar, foda-se Mas essa campanha a gente fez coisa pra caralho Não dá pra falar que eu não joguei essa campanha Porque olha, a gente fez muita coisa nessa campanha Óbvio que eu não lutei cada batalha manual contra o gato da floresta Porque eu não sou masoquista a esse ponto, né? Eu jogo a Dream Ring e já tá ótimo Mas fizemos coisa pra caramba nessa campanha Vou voltar uma cidade do Katerp lá em cima, hein? Meu querido amigo Ark Será que você consegue pegar? Ou eu vou ter que até lá? Deve ter um full stack lá Porque aquela cidade era do Malekith Vou ter que ir lá, na real Ou não, a Amoraf tá indo pra lá Mas eu vou pra garantir Não, o Tyrion tava ganhando Na última vez que eu olhei É o que eu tava falando A campanha do Tyrion não vai ser tão diferente Dessa aqui que tá acontecendo agora, velho Porque a gente vai pegar o Vortys Aí a gente vai pegar a Amoraf Aí a gente vai pegar o Malekith E até aí já vai tentar nos 100 turnos, pelo menos MÊS MÊS Ah, Kalfran, aí você trolou, hein, mano. Você não tinha que tacar esses caras até agora. Se fosse só eu chegar perto e fazer um que eu queria ser mais vassalos, você faz isso. Estou jogando muito difícil, Eduardo. É pior que eu nem lembro como que eu configurei a força desses elfos da invasão. Se foi citado um 100 ou se está 125, 130, porque está forte, cara. 200 eu sei que não está, porque 200 aparece muito exército. O que é isso? Olha, esse cara está brincando com o perigo. Esse cara está brincando com o perigo. Opa, Chileia e Clangro de novo vim junto. Tá bom. Com certeza eu não vou atrás de vocês. Cara, a mecânica única que o Tino vai oferecer para a nossa campanha é acabar com o meme do canal. De eu nunca ter jogado uma campanha com o Tino. Basicamente vai ser isso que eu ia fazer. Eu vou ignorar esse cara que saiu da floresta aqui. Porque o importante é tirar as árvores deles, senão o exército não para. Tem um monte de exército no vorte sendo feito ali para pegar ele. Tem uma arca negra na costa. Você tem que tentar fazer graça assim ele morre. Armas de cerimônia. As armas cerimoniais extravagantes usados nos rituais caenitas fortalecem os subsequentes assassinatos feitos em nome do Deus Sangrento. Ataque corpo a corpo mais 5 e força da arma mais 5% para elfas bruxas, cascos de Haganeth e irmãs da aniquilação. Tá, vamos colocar aqui agora... O buff para a guarda negra. Vou ficar enchendo o saco do Tecnos mesmo, porque sim. Isso é por ele não ter me ajudado em nada. Contra o Tecnos, ou contra o Tzint. Vai ter que me dar uns servos aí, em troca. Ok, vamos lá a raquete. Cerca a clareira aí. A Naivy já sai correndo, já sabe o que está acontecendo. Sabe a poça que ela vai tomar agora. E aí, vamos lá. Flaque, prontos para avançar, seguindo ordens. Isso eu não posso fazer. Show neither mercy or restraint. Keeping beasts is not cheap. Por hora eu vou ficar. O seu desejo? O que? Prepara os raiders! Druk-he-seal. Eu tenho controle. Venha, poderes escuro. Por agora eu vou ficar. Maestro de crueldade. O rei do 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 rei. Quem me procura? Um tipo de tortura se abriu! Que diabos! O que é essa loucura? Ok, Catilina. Vamos vir para cá com o bonde. Jubileu. Eles são... Senhor das coisas wildes! O que é o Carlos Francisco? O senhor me deixou bem triste. Ai... Não tem nada para fazer aqui. Bem... Sem amigos. Só vítimas. Ele... Ele está certo. Ele está certo já. Nagaroff Nobility! Só a tinta que ainda não está sendo como deveria. Passou o meu pai aqui. Eeeeeeeeee... É só passar o turno velho. Não tem nada. Bom, talvez se a gente pegar o pontão dos escombros, até apareça a facção para libertar, mas não é certeza. Está falando logo um tornado no meio da água ali. O Tyrion parece muito um personagem de RPG level 20, full plate, mágica e língua de fogo mais 5. O cara é foda, né velho? Mas eu jurava que o... Ah, uma daqui fica igual a cidade lá, acho. Eu jurava que o Teclas ia ganhar a votação. Porque... Depois de ter uma campanha do Hakkart que eu estou literalmente no Vortex, praticamente. Acho que ninguém... Achei que ninguém ia mais querer ver o Vortex. Mas aí votaram no Tyrion, então... O Teclas era mais diferente do que tinha lá. Também não tem nenhuma mecânica única, mas a posição dele ia mudar bastante dentro das últimas campanhas que a gente fez. Aqui foi a do Zeus da Floresta, no Velho Mundo, né? Essa aqui na Lustra e a do Teclas seria na Selva do Sul. Que acho que não faz um bom tempo que eu não jogo nenhuma facção ali, velho. Aqui naquela região eu não joguei também de Tic-Tac, tô gravando. Não joguei de Kroger. Não joguei de Scarbranding, que tá ali também. Set que eu já joguei, que ele tá ali. Kalida, eu joguei. Acho que joguei. Eu não faço um hábito de encontrar... Arkham, Cetra, Rei Terrível... E Katep. É, eu não joguei com ela, não. Lembra quantos turnos faz que o Belegar tá em guerra com o Orion e ele não tava atacando ninguém? Declarou a guerra na gente? Aí, ó. Já tá vindo, já, velho. Na hora. Tá ''lou'em babe um pouco para dentro ''lão'..." Úque... Eu acho que a Bretonha é uma mole. Onde que meu amiguinho está indo será? Tem a Tileia que está vindo aqui. Quando eu preciso de vocês vocês não fazem nada. Só parece para me atacar. É realmente incrível. O Assessor Cal parece que está com um altar ali no topo. Parece. Está meio roxo ali. Está legal o efeito. Vou ver mais de perto. A Naife foi embora. Foda-se. E eu que não vou ficar aqui para ver o que está acontecendo. Foda-se. 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 Minhas hermanas chegam por lá. Não resta para os wildes! Sabe-se com os inimigos! Fale-me e venha-me! Toda a finera que eu desejo! Selecione a stampede! O que você procura? Guia-me pela armazenagem! Duca-me e talons! E venha-me-me! E aperte-me-me! O Mestre Drogon Falta 3. A do Durton não vai ser destruída porque não vou dar uma volta na montanha pra pegar ele Uma ofensa para Kainos! Submeta para mim! Sorcero do Convento Escuro! Apenas o antigo, patrolando! Comandante! Eu acho que vou passar a clareidora aí só pra conseguir repou mais pra alguém aí. Vou passar para... Vou jogar pra Moraphia, velho. Se bem que eu vou passar para... A carnalha arrebatadora? É. Ferocious! Qual é o seu propósito escuro? Morawdy! Rednor, na sua comandante. Criatividade e violência. Suprema Sorceress do Grat. Então, não sei se é que eu viajo vocês aí... Com quem não quer nada. Cortado. Vou continuar mais tarde. Seja a stampede! Criatividade e violência. Criatividade e violência. Criatividade e violência. Criatividade e violência. Não equilíbrio. Volta agora! Eu acho que quem é você e onde você está. É de boa. Tóric, pelo visto, deve estar em guerra com... Olha o escorpião lendário lá que eu usei na minha campanha. Tóric, pelo visto, deve estar em guerra com o Kroger, pelo visto. Exilados de Kroger, encontrado. Exilados de Kroger, encontrado. Dois de Kroger, encontrado. Onde está em guerra com o Kroger. Onde está em guerra com o Kroger. E a pequena. A pequena. Onde está em guerra com o Kroger. Tchau, tchau. 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 Estou ferido é ela. Precisava ver como é que está a cidade do Palácio das Águas, cara. Vim para comandar. Não é possível. Master of all. Master of all. Quem vai? Eu não vou ser derrotado. Eu vou deixar o profetizo cuidando pra mim aqui, velho, vou deixar. Tambor de dragões. Não vejo problema com isso não. Nobre do Nagaroth. Todos vão ter o meu reino. O que está em frente? Encontre e espere. Senhor das coisas wildes. Encontre. Eberron. Mestre de Mestre High. Não resta para os wildes. Estou esperando o reino. Encontre a estampada. Você pediu o impossível. Põe por sangue. Os critérios submetem. Para a batalha, eu estou forte atrás da defiança. Falta. Dois. Um. 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 Dois. Um. Um. Dois. E agora que só sobrou o Dave aqui? Vou deixar esse cara quieto, cara. Os edifícios estão se esforçando. O sistema de arcane! Sorcero do Conselho escuro! O grito dele é igual ao de qualquer homem árvore. É o da Draka e dá pra saber a diferença. É exército pra porra! ... 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 Mano, eu tô com o verdoso de elfo já mesmo. Ah, vou ter que aguentar mais uma campanha de elfo. Mas pelo menos depois vai ser a nós do caos, então já releva. É, seu plano não vai dar muito certo, eu acho. Depende do que você quer atacar. Puxou só dois airs dos três? Não, pode recuar, a gente pega eles, tem um airs que tá em margem. Isso aí, tira todo mundo da guarnição pra mim. Aí vai pegar a cala dos tempos, ok. Só pilhou, pilhando eu ainda ganho bônus. Lorde David, que você quer que acabeçar o mundo e atacar aqui? Não, tá com a coleira do rei, ok. E ficou emboscada. Agora eu mando o Hakkart e a Leandria ali, talvez só o Hakkart que já é suficiente. E o resto pega todo mundo que sai da floresta. Ah, foi principalmente os shorts que trouxeram muita gente pro canal ultimamente, velho. Você consegue ver na minha, não é que vocês não tem acesso, mas tipo, na minha aba de estatísticas, velho. Desde que eu comecei a subir shorts, a sugestão do canal aumentou pra caramba. E só de inscrito, tipo, normalmente que eu ganhava, sei lá, no mês ganhava dois a cinco inscritos. Eu ganhei mais de cem nesse mês agora. Não que isso ainda seja muita coisa, mas pô, o crescimento aumentou pra caralho, velho. Mas eu tô postando devagarzinho pra não acabar os clipes, né, porque as pessoas que assistem a live, sabe, não clipam as coisas, né, então passa um monte de coisa batida. Aí vai acabar meus clipes. Então eu tenho que dar uma segurada. Ok, o Hakkart tá machucado, velho. Aí azedou. Aqui, eu existo. Tá, vindo pra cá. Tá, vindo pra cá. Tá, vindo pra cá. Tá, vindo pra cá. Faz o vindo pra cá. Ai meu Deus, quando que esse cara fez emboscada, velho? O cara andou o mapa inteiro com a sequência emboscada ainda, mas vou tentar resolver, sério. FUNNAGAROR! A vitória! Nossa, que preguiça de loadar essa aqui, velho. Acredito! Eu vou apresentar o Takeda! Eles irão sofrer! A vitória do Nagaroth! A vitória do Nagaroth! Olha o tamanho da Dituku! Parece piada! Acertou o Indicagão, passou perto. Em um minuto se matava eu tenho o Griller, mas... Depende muito dos fatores, pra vocês conseguirem matar eles. Meu Deus, que demora pra matar, né? Agora já era. E aí E aí E aí E aí E aí A gente já não fugiu? Não entendo essa porra Eu nunca fiz isso Uma unidade me emboscou PHB, exatamente Também não faço ideia como E aí, como é que eu fujo? É só E4? Eu não sei É só fugir de todo mundo aqui É só fugir de todo mundo aqui Não sei, não parece que é assim Não sei, não parece que é assim Os fortes tomem o que querem Isso não pode acontecer de novo Eu não entendi o que aconteceu Não, calma Deixa eu ver se eu entendi Eu ataquei o cara Eu ganhei a batalha e fugi Do meu exército Aí Eu voltei pra cá, sendo que eu tava aqui Cacete, eu atravessei o mundo Que você sabe Eu não sei Eu vou perder Um tempo com essa galera aqui Meu amigo Carnaval Submita a mim O rei do Senhor. O rei do Senhor. O rei do Senhor. O rei do Senhor. Eu vou destruir! O que aconteceu? A natureza é a tormenta. Eu não quero mais olhar para essa floresta. Vamos agora! Escolhido por Hecate! Minhas poderes são seus. Hecate! Vocês querem muito matar os Hecate dos Hakkars, eu não tenho como disfarçar. Caralho! Escolhido por Hecate! Vai morrer todas as minhas carrojas de flagelo ali, estou até vendo. Fica vendo isso aqui, ó. Vai morrer uma carroja, está vendo ali? Power before my might! Olha isso. Já cliquei sabendo o que aconteceu. O que a floresta se torna você? Todas as minhas caras poderosas. Ah! Aqui, escureira! Eu perdi a espada de Kayne, apenas. Escorregou na minha mão. Ele vai ser um pouco de truqueza. Isso é uma mecanica de fugir de boscada, é uma merda, hein? Chariot Pace! Eu tame o que não tameu. Não, filho de uma puta, por que não vou doer aqui? Não, filho de uma puta, por que não vou doer aqui? Pô, hoje é dia, velho. Como você comandou, Mestre do Baixo, Nós ramamos, em procurar dos baixes. Com eu. Morar, imbecil. Para os victoros, espalharem a carne. Continuando, eu tenho controle. Não vou conseguir nem repor aqui, velho. Tem um ruim aqui da situação. Lord of the wild things. Feel my win. Forward! A bloody victory! Com o noble purpose! A próxima! Destrução! Não vou tirar a espada de Kane e foi a mais, velho. Essa daí, realmente... Meu Deus, velho. Tava no Senhor certinho que eu queria usar ela, velho. Tem destruição em todos os lugares! Porquê cruel! Sua dor foi mostrada. Eu sou inestimável! Lord of the land. Plotando um curso. Eu sou inestimável! Eu sou inestimável! Escute, maestro! Escute, maestro! Escute, maestro! Cuidado, maestro! Cuidado, maestro! Supremo sorcerer de Graal! Move! Forbidden magia! Estimando! Forbidden magia! O que é essa fulgura? Supremo sorcerer de Graal! High, beastmaster! Em minha morte! High, beastmaster! Capazam de Graal! O que é esse? Furo! Para esclarecer de Graal! Eu sou inestimável! Estimado! Estimado! O que é isso? Apenas, não tem nem reação, mas fica assim rapidinho e tal, e fazer os bagulhos direitinho e dar tudo certo Apenas, não podemos ser o Império, mas nosso espaço tem riqueza e força em equilíbrio Tem uma cidade lá, uma PQP Que a gente chamou o Saco velho Apenas, não tem a facção do Durrto matar Próximo turno do Durrto tá com 3 full staff de novo Acho que vou só jogar a toalha, sinceramente Poderia esperar mais 20 turnos até todos os meus earths chegarem aqui? Poderia Tem o Saco pra isso? Não Desistir ele tá no meu vocabulário, cara Principalmente quando a diversão não tá envolvida Simplesmente chato Que eu já derrotei de elfa nessa campanha Pode contar aí, mais de 30 exércitos Fácil Queria muito entender como é que com uma cidade que eu recrutava duas unidades local E pelo global no máximo assim umas 8 Eles conseguem montar 4 exércitos em um turno Eu queria muito entender como é que eles fazem isso Que não faz sentido Então, mas eu tiro as trapaças roubadas da máquina, né Então como é que ela tá fazendo isso sem as trapaças? Que é a questão Que ela não tenha bônus de economia Tem até bônus de economia, mas é bem mais baixa do que deveria ser Mas ainda assim Mesmo que ela tivesse trapaças infinitas, né O tamanho do recrutamento noturno Isso aí não vai afetar até onde eu sei Ah, eu vou acabar lá pra uma hora Isso aí Mas moral, cara Se é que eu vou acabar, acho que vai todo mundo morrer até o Lauren ali Eu não vou evitar as coisas Eu não consigo repor o exército 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 Que é o exército Mas eu não consigo repor o exército Tão óbvio, né? Agora tem quatro exércitos pra bater ali. É aquilo que eu falo, velho. Até o lore não seria um problema se não fosse tão apertado. É complicado você atacar o lugar que tem cinco facções contra você. Cada uma delas com quatro exércitos. E todas te alcançam no mesmo turno. Pensei numa vigarice aqui agora, hein? Pensei numa vigarice... Que eu acho que eu vou fazer. E não me arrependo. Pensei numa vigarice aqui. Foi só transformar aquela facção de elfa em vassala ali, que ela não monta exército mais. Quando era inimigo, era dois exércitos por turno. É uma diferença gritante de comportamento, cara. É muito doido isso. E é sempre quem tá na linha de frente. Os vassalos que tão longe, você vai morar e fala, Tava fazendo coisa pra caralho. Mais, ativa tudo isso. Olha lá. E aí, tudo это. Tava fazendo coisa aqui. Tava vendo isso. É, tudo isso. Tá vendo? Tava vendo isso? Tava fazendo coisa aqui. Tava fazendo coisa aqui. Tava vendo isso aqui. Quanta coisa! Vocês são aliados um do outro? É, isso que você falou não me responde a pergunta. É óbvio. Gente, posso fazer navegar isso? Pra gente acabar isso aqui, vai logo. Preparando o sangue. Reino seguro. High Beastmaster. Insultante. O sangue supremo de Deus. Muito bem. É, não vai dar. Ele não vai deixar eu comprar. Ele vai comprar a cidade dos dois ali. Apenas F. Apenas F. Sente cercar aqui. Sente cercar aqui. Isso parece uma loucura isso aqui, mano. Calma aí. Finalmente! Certo. Apenas F. Apenas F. Miga. Eu entusiasta. Patrôlando Sente meu poder Isso é feito Mestre da crueldade Mostra-lhes a natureza! O favor do rei do rei, um próspecto novo! Se você insistir... Prova-lhe mais! Prova-lhe mais! Sim! Prova-lhe mais! Eu estou imbuedo com fúria! Se não preciso, não vou! Prova-lhe mais! Prova-lhe o vosso o pão! Prova-lhe mais! Crô-lhe mais! Submetam! Tão, calma que eu vou ficar com ela por hora. Eu preciso pegar uns monstros ai. Noble do Nagarov. Ponweds! Ponweds! Chariot Pace. Tamer do Dragão. Comandante. Mãe do Conrad. Prontos para avançar. Dreadlord, procurando comandante. Lord of the Wild. Mãe do Zoológico. Pagos e talons. Eu peguei o desespero. Vá! Kill! Pagos e talons. 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 Vanda! Senhor das coisas wildes! Muito bem! Que deliciosos violentos! Bacarth não cair! Eu acho que não! Gente, não existe reposição aqui mesmo! Não está subindo nada! Parece até que o... O Morgur... Cadê? O Malaguar está aqui? Eu acho que eu mato todos aí, velho! Ah, se foder! Todos os outros tomados acho que é matar todo mundo! O K precisa de outro sacrifício! O K precisa de outro sacrifício! Ele vai ser de outro sacrifício! Nunca! Enchantress! Everald! Eu tome o inimigo! Eu tome o inimigo! Não aqui! Ela está nação! Montiu! Pense! Ele vai ser dedo! Prem. Depois de goatsikam eu Meter. Só queria que tivesse um botãozinho para quando você estivesse na borda de Atheoloren, aparecesse um botãozinho de uma tocha para você tacar fogo no lugar. Toda a campanha eu faria isso. Não suportava essa facção, meu amigo. Qual é o seu propósito escuro? Só não é pior que X-Inch, que X-Inch tem aquele livro. Porque se tivesse livrinho também... ...Ahm... ...Não não é o seu nome. Mão da clã! Mão da clã! Mão da clã! Poder! Cão! Eu tenho medo de todos. É uma maligrença. A inversa deve ser insuportável jogar com esse livro Ainda mais com o turno simultâneo Tá de boa, já pensei que isso ia mexer e o cara bloqueia no mesmo turno Acho que eu até matarei esses dois ursos que você tem aqui Mas não quer atacar Isso é uma sorte, quer dizer que eu estou com preguiça, já vai dar uma da manhã Já tinha que ter acabado 40 minutos E aí 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 Mesmo porque se funcionar o mod do Diablo, que vai adicionar uns itens novos, aí nem adianta eu montar build antes, você tem que pegar na hora lá. Aí dá pra ficar farmando um bicho que dá pra coisa boa e tal. Mas não peguei mais pra tentar fazer. Não, mas vai dar bom, confia. Não, não aparece o mod no jogo, não funciona. Tipo, quando eu coloco esse do Diablo, ele até muda, por exemplo, quando eu coloco ele de mago, ele muda o ícone da magia, quando eu ativa esse mod. Então significa que ele tá funcionando. Só que, tipo, eu fiquei matando um bicho lá várias e várias e várias vezes, tipo, que não deu igual pra ele ter errado e não caia nada. Falei, não, então não tá funcionando, não é possível. Ah, eu sei que espada que é essa aí. Foi nerfado até o último essa espada, até onde eu sei. É, eu não sei. Tem que testar de novo. Será que agora eu consigo realizar meu sonho de acabar de vez com essa desgraça de floresta? O Thor Govan foi. O que é isso, velho? Pô, roubo do Gacone, pô. Por que apareceu isso agora, velho? Eu não vou fazer, velho, mas só vou ler. Um boato muito peculiar chega até você. A revista do Império, numa óbvia tentativa de imitar sua coleção, conseguiu acumular um vasto quinhão de criaturas monstruosas na capital de Olddorf. Nossa, que quantidade de criaturas, hein? Esse tal zoológico, que palavra mais absurda, diz obrigar espécimes majestosas, incluindo o dragão adulto, a montaria pessoal daqueles que se intitulam Imperador dos Humanos. Que audácia, um humano montado em um dragão. Não é possível deixar uma basófia como essa incontestada. O seu dever, como mestre das feras, é esfacelar as muralhas da cidade para libertar a magnífica criatura. Depois de utilizar magias terríveis e perversas para dominar até que ele lhe obedeça. A hora que você aparecer aí, senhor, está brincando, né cara? E aí Show no mercy Fail me and face High Beastmaster Travelling Favoured of the Witch King Power awaits me Feel my whip Favoured of the Witch King In my stead Follow my orders Follow my orders Follow my orders Follow my orders Show neither mercy nor strength Show neither mercy nor strength All the finery I love Beleza, não vai dar pra destruir o Bruto porque ele está com a cidade aqui em cima da montanha e eu não vou até lá. Então meu objetivo era só pegar até o Loren, está pegada, está devastada, a invasão foi praticamente 90% eliminada. Também não vou aqui no meio do Império atrás da Dry Cup porque só estou eu brigando com ela para variar. Então não vale a pena. Então eu vou acabar essa campanha por aqui do Hakkart. Foi uma campanha bem divertida apesar dessa invasão dos Zelda Floresta. E eu acho que a única coisa que estragou essa campanha foi esses Zelda Floresta aqui. De eles focar só a gente. Mas no geral eu me diverti bastante. Só esse finalzinho que eu estava bem irritado já por eles. Não havia hora de acabar. Mas é isso. Então para você que tiver vendo isso aqui cortado até para a sua campanha que provavelmente vai ser com Elfo Nobles. Na verdade eu faço certeza. E falou.